Para tanto, aperte o comando registrar. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Obrigado. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e as votações da comissão. Eu faço o agradecimento aqui ao deputado Dalmo, grande amigo do deputado Dalmo, deputado Oswaldo Lopes, que sempre, deputado Oswaldo Lopes, menos efetivo dessa comissão, e o deputado Dalmo, um grande apoiador e grande parceiro nas questões que dizem respeito ao meio ambiente. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula, que solicita, de acordo com o regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a importância da necessidade de criação do corretor ecológico do Vale do Mutuca, para assegurar a proteção do meio ambiente e do patrimônio natural e paisazístico da região. Em votação, deputados, concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Douglas Mello, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Superintendência Regional de Meio Ambiente, pedir de providência para que seja realizada inspeção e análise visando conter a forte poluição que tem sido verificada nas siderúrgicas situadas no bairro Boa Vista e de Fátima, pertencentes ao município de Sete Lagoas. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento do deputado Douglas Mello, requer que seja encaminhado, tanto à SEMAD quanto à Supran Central, pedir de providência para que seja contida a forte poluição que tem afetado a saúde e a tranquilidade dos moradores do distrito de Barreiro, pertencente ao município de Sete Lagoas. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. O requerimento do deputado Glaicon Franco requer, nos termos ambientais, seja realizada a audiência pública em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de debatermos assuntos relacionados a impactos econômicos e ambientais da Estação Ecológica Feixos e o projeto de feixos que está em tramitação nessa comissão. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovada a audiência conjunta. Requerimento do deputado Douglas Mello requer que seja encaminhado tanto à Supran quanto à SEMAD, pedir de providência para que seja contida a forte poluição que tenha sido verificada no distrito de Barreiro, pertencente ao município de Sete Lagoas, já lido e aprovado esse requerimento. Requerimento do professor Irineu requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública de convidados para debater o desmatamento da Vargem das Flores situada entre os municípios de Contágio e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Sérgio do Sintrocel requer, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública no município de Araçuaí para discutir sobre as condições e a poluição dos ribeirões Calhauzinho, Gravatá e Setubal e afluentes do Rio Araçuaí e também a construção de uma barragem no Rio. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado, seja muito bem-vindo. O seu requerimento acaba de ser aprovado nessa comissão. Eu quero agradecer a vocês pela aprovação do requerimento. Obrigado, deputado. Outro requerimento, deputado Sérgio do Sintrocel, requer, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública no município de Vargem Alegre para discutir a situação do licenciamento ambiental da MG 425, estrada que liga Vargem Alegre ao distrito de Reverse de Belém, em Bom Jesus do Galho. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento, deputado Sérgio do Sintrocel, requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública no município de Timóteo para discutir sobre o tema poluição ambiental no setor 7, no município de Timóteo. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento, deputado Wilson Batista, requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado a SEMAD, pedido de providência para que seja realizada a averiguação imediata das barragens de contenção de regentes da mineração localizadas no município de Itamaraty de Minas, Mercês e Miraí. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a presidência ao deputado Oswaldo Lopes para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para apresentar requerimentos de sua autoria. Requerimentos, alguns de minha autoria, outros de autoria conjunto, deputado Oswaldo Lopes, para que seja realizado, de acordo com o regimento interno, a audiência pública no município de Juiz de Fora, para debater a despoluição do rio Paraibuna e a revitalização das margens, que inclui a criação de um parque linear com ciclovia no município. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Noraldino Júnior e Oswaldo Lopes, para que seja encaminhada a Polícia Civil de Minas Gerais, em Cláudio, pedido de providência para que seja instaurado inquérito policial para investigar os casos de maus-trato contra cães e gatos que estão ocorrendo na cidade. Segundo informações, aproximadamente 100 animais foram envenenados, esfaqueados e atropelados nos últimos 20 dias. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. É porque não tem o nome, o nome não está aqui. Requerimento para que seja encaminhado, de acordo com o regimento interno, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a MRS Logística pediu de providência para que a iluminação das mares do Rio de Janeiro seja feita com energia fotovoltaica, uma tecnologia de energia limpa e sustentável que se baseia na fonte renovável de energia mais abundante e disponível no planeta, o Sol. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Acabou, não é? Então, devolva a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Agradeço ao deputado Oswaldo Lopes, e dar aqui aos deputados se querem fazer uso da palavra. Deputado, com a sua excelência. Gostaria, sim, seu presidente, se for possível. Com a palavra. Seu presidente, deputado Noraldino, deputado Dalmo, Oswaldo, queria primeiro agradecer aqui a aprovação desse meu requerimento. E, para nós que somos aqui da cidade, nossa querida cidade de contagem, esse requerimento é muito importante em função de a gente estar querendo discutir a questão da água. Nós temos uma represa, que se chama Vase das Flores, muito grande, que ela abastece não só a contagem, mas como parte da região metropolitana. Recentemente, eu estive lá na Copasa com o deputado Arlen Santiago, numa agenda conjunta, e ele levava várias demandas implorando ao presidente da Copasa para que ele pudesse fazer postos artesianos lá no norte de Minas para atender comunidade de 500 pessoas, comunidade de 200, comunidade de 600, que tudo sem água, que não tem uma gota d'água para poder beber. E aqui, nós temos uma represa e nós fomos surpreendidos, no ano passado, numa manobra do governo, junto com a agência metropolitana, que eles liberaram para aprovação de um plano diretor. E esse plano diretor fez com que todas as nossas áreas rurais tornassem áreas de expansão urbana, o que já nos preocupou muito. E agora, recentemente, a Copasa fez um estudo se a gente mantiver nas condições atuais de desmatamento, do jeito que está indo hoje, nós teremos água lá por 27 anos. Se piorar, nós teremos por 17. Se a gente fizer algum tipo de investimento, nós podemos recuperar as nascentes e talvez ter água para mais 50, 70 anos, é o tempo suficiente para que novas ações poderão ser desenvolvidas na região para que isso não termine. Então, eu fico fazendo um paralelo. Onde tem a água, as pessoas querem acabar com ela. Para depois, daqui talvez 15 anos, a gente está batendo a porta lá, pedindo o pessoal para fazer posto artesiano. Então, chegou novamente um projeto de lei na Câmara Municipal, que agora é de uso e ocupação do solo, permitindo loteamento em toda a região próxima da represa. Onde tem as nascentes, tem as minas. E com essa possível aprovação, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter água que abastece a cidade de contagem, de mais cidades da região metropolitana apenas por mais 17 anos. E aí, gente, cada vez a gente vai ter que buscar essa água mais longe. Buscando essa água mais longe, cada vez essa água vai ser mais cara, com menos acesso à população, sobretudo aquela população de baixa renda. Então, esse requerimento é para a gente convidar as pessoas, sobretudo do segmento ambiental, do segmento político, os empresários da cidade que têm interesse nesse loteamento, para mostrar para eles que a gente tem que crescer, mas tem que crescer com sustentabilidade. Não dá para a gente destruir tudo. Não dá para a gente pensar só hoje, fazer um grande investimento imobiliário, mas daqui 15, 20 anos, a gente não tem o que oferecer o principal para a população, que é a água. Então, isso realmente tem me preocupado muito e tem preocupado... As lideranças sérias da cidade têm estado muito preocupadas com essa questão da represa de Vaz e das Flores na cidade de Contagem e Betim, que ela pega as duas cidades. Estamos tendo aí esse problema sério com o Rio das Velhas, que até hoje a Copasa não pode captar água lá ainda. Então, tudo isso vai trazendo essas dificuldades e que a gente, se olhar para o futuro, a gente vê que se avizinha um desastre muito próximo. Então, é isso. Quero te agradecer muito, presidente, por ter aprovado esse requerimento, que ele é muito importante para nós e, sobretudo, para a região metropolitana. Eu que agradeço, deputado professor Irineu, e nós iremos aqui, em conjunto com a V. Exª, marcar o mais breve possível para que essa importante reunião seja realizada na sede da Assembleia Legislativa. A gente tem priorizado os requerimentos de acordo com a determinação da presidência, os requerimentos das audiências públicas que são solicitadas na região metropolitana de Belo Horizonte, até com relação às dificuldades financeiras que o Estado está vivendo. Mas, muito obrigado. Passo a palavra agora ao nosso professor, amigo, Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo presidente Noraldino, nossos deputados professores Irineu, Osvaldo. Em primeiro lugar, muito obrigado, V. Exª, por ter me convocado para estar aqui para dar coro. Sempre é um prazer estar ao lado de V. Exª. Eu tenho sempre dito, na nossa Comissão de Constituição e Justiça, essa comissão tem realmente feito a diferença muito grande no Parlamento Mineiro, uma pela experiência que V. Exª tem e, principalmente, pelo tema importante que nós estamos trabalhando, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, e V. Exª é um especialista nesta matéria. Mas, aproveitando essa oportunidade, eu quero expressar também a nossa preocupação de que estamos vivendo essa situação climática no mundo. Vamos começar por Amazonas, Amazônia. Nós estamos perdendo aí, praticamente, um potencial extraordinário. Hoje a gente está acompanhando dia a dia, o governo federal culpando em ONGs, é uma questão muito irresponsável, com devido respeito. Não temos ainda para fazer uma avaliação de juízo de valor, mas é preocupante. Eu acho que é extemporâneo alertar aí, que está sendo, inclusive, feito propositalmente, criminosamente. É uma questão de prevenção. Como também em Minas Gerais. Nós estamos com mais de 10 mil ocorrências no Estado de Minas Gerais. Particularmente, há poucos dias, a Iroca, aquela região, Serra da Canastro, aqui na Serra da Mantiqueira, pontos de incêndios todos. Então, nós temos que ter, acima de tudo, essa compreensão que está nos afligindo, 10 mil ocorrências no Estado de Minas Gerais. Eu quero trazer, a V. Exª, presidente, um tema que nós fizemos aí há quatro, cinco anos, ou mais tempo, quando Minas Gerais estava vivendo as enchentes. No sul de Minas, ficamos ali 15, 20 dias, deputado Azal, embaixo d'água, praticamente o rio Sapucaí, etc., e tal. E eu não poderia, tudo que eu acompanhei, desde Itajubá, Pouso Alegre, Urufino, eu pensei em trazer para cá um debate preventivo. Fizemos esse debate lá, fizemos o debate aqui com os prefeitos para esperar a enchente de janeiro que poderia ocorrer. E foi muito interessante a participação, todas as pessoas, obrigadas também, que estavam aí, Defesa Civil, participaram ativamente, momento preventivo. Então, respeitosamente, eu queria sugerir à Vossa Excelência, ouvidos para os colegas, quem sabe, se nós poderemos agora, neste momento importante, trazermos também um debate para discutir essa tratativa. Tantas, tantas ocorrências, estamos aí, hoje nós estamos vendo os corpos de bombeiros, as boigadas, as ONGs, Defesa Civil, correndo, pagando incêndio e tal. Muitas vezes, não queremos culpar prefeitos, não, como o presidente culpando governadores, mas, muitas vezes, falta habilitação, falta uma instituição, falta uma orientação. Quem sabe se a nossa comissão poderá ajudar, inclusive, os prefeitos, as boigadas, com a participação efetiva de corpos de bombeiros, orientar, como podemos fazer prevenção. E temos aí, estamos no sul de Minas, preocupantes, a gente sabe, inclusive, que tem que fazer o acerro, todo mundo já está preocupado, e a seca, cada dia, mais preocupante, mais séria. Então, fica aqui uma sugestão. Quem sabe se nós poderíamos aí abrir uma discussão, convidando o prefeito, convidando o corpo de bombeiros, as ONGs, etc., com o pessoal especialista. O que poderíamos fazer? São 10 mil ocorrências que já temos no estado de Minas Gerais, enfrentando, por regiões. Aqui não é só o sul de Minas, é todo o estado. Vale de Jequitinhonha, todo mundo está com problema. E a gente sabe dessa preocupação. Muitas vezes, o estado poderá também ter uma contribuição mais efetiva. O corpo de bombeiros tem essa facilidade também de transmitir orientações. Então, fica aqui o nosso requerimento, presidente. Quem sabe se nós poderíamos fazer ainda, dentro desse segmento, dentro de Amazônia também, que estamos vendo, dentro de tantas ocorrências que estamos enfrentando, o que poderíamos também prestar também uma colaboração aos municípios pequenos. Tem municípios pequenos que não têm estrutura, não têm informação, leva caminhão-pipa, quando não tem caminhão-pipa. O corpo de bombeiros na nossa região também é realmente deficitário. Por exemplo, no sul de Minas, nós temos poucas unidades do corpo de bombeiros, mas nós temos que ter um mecanismo, um modelo preventivo para atender. Então, fica aqui, com todo o respeito, a nossa sugestão para discutirmos com os prefeitos, com as pessoas que estão envolvidas nesse segmento, sindicatos que estão preocupadíssimos também, sindicatos rurais que são mais preocupados com as lavouras de café, com tantas coisas. Então, fica formulado o requerimento, a V. Exª, para transformarmos em um importante debate, uma importante audiência pública. Eu acho que nós iremos prestar uma grande colaboração aos nossos municípios na fase de orientação. Eu volto a olhar para trás quando nós fizemos nas enchentes. E, realmente, foi muito interessante. Os prefeitos estiveram aí, as ONGs e tal, o corpo de bombeiros orientou como é que tinha que fazer o manuseio, a participação, a evacuação. foi um trabalho preventivo e foi, felizmente, não choveu tanto, mas nós conseguimos aliviar em decorrência da orientação que nós recebemos. Então, isso aí é uma colocação que nós fazemos. Muito obrigado, deputado Dalmo. Eu quero fazer aqui uma colocação ao deputado Oswaldo Lopes, professor Elinil. O deputado Dalmo Ribeiro, ele é um membro efetivo mesmo nessa comissão. É uma pessoa que eu procuro me espelhar pelo seu histórico aqui nessa casa. E, deputado Dalmo Ribeiro, as suas colocações com toda certeza são bem-vindas. E nós já estaremos programando aí, junto com a comissão, com os membros da comissão, uma data o mais breve possível para a gente realizar esse importante debate tão evidenciado e tão defendido por vossa excelência. o debate diz que tem importância, deputado Oswaldo Lopes. Uma vez que, infelizmente, e aí tem pontos positivos e pontos negativos, eu quero aqui corroborar com a fala do senhor quando são atribuídas a entidades, na maioria das vezes, entidades filantrópicas, entidades que, ao invés de ter apoio financeiro, elas lutam com grande dificuldade para desenvolver o seu trabalho, para combater o desmatamento, para combater os danos ambientais tão evidentes em nosso estado, em nosso país, e é triste e é lamentável nós vivenciarmos uma colocação tão pejorativa de entidades, sem aí definir entidades, sem nenhum embasamento técnico, sem nenhuma evidência, e atribuir a entidades, a organizações não governamentais, a responsabilidade por danos ambientais que até poderiam estar sendo realizados com o propósito de atingir partidos políticos ou algum político em si. eu quero acreditar que essa colocação é um erro, foi um erro, que não parte da figura do presidente, essa colocação, que eu não consigo entender que, acho que foi uma fala errônea, que todos nós podemos cometer erro, mas eu espero que haja uma retratação em nome de todas as entidades não governamentais que atuam de forma séria no país, e eu conheço diversas entidades, pessoas, composta por pessoas abnegadas, que lutam incansavelmente para combater os danos ambientais, os crimes ambientais, e para preservar a nossa nação, o nosso Estado, o nosso patrimônio, que é o meio ambiente, a nossa água, tão defendida aqui pelo professor Irineu. Essas colocações, com toda certeza, não são colocações políticas ou partidárias, eu tenho certeza, nem da minha parte, nem da parte do deputado Dalmo Ribeiro, que sempre demonstrou aqui uma clareza, uma seriedade, uma responsabilidade em todas as suas falas. Eu espero que, dentro dessa área, haja uma alteração na visão do governo federal e, como está havendo no governo estadual. Nós conseguimos mostrar para o governo estadual que o programa inicialmente defendido pelo atual governo poderia trazer risco à nossa proteção ambiental, à nossa, tão rica, as nossas, a Minas Gerais, tão rica em nascentes, então, nós conseguimos demonstrar que era preciso conciliar e trazer a palavra sustentabilidade à frente de tudo. Então, houve uma alteração no governo estadual, com toda certeza, nós esperamos que isso também possa acontecer no governo federal. Mas, deputado Dalmo Ribeiro, volto a dizer aqui, Vossa Excelência é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, deputado Oswaldo Lopes é um grande defensor também da causa animal, é um homem que lutou, é o Código de Defesa dos Animais, é a autoria do, o projeto é de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, e nenhuma das vezes, quando foi discutido, qualquer projeto de lei que tinha o interesse ambiental, da preservação ambiental, da defesa dos animais, o deputado Dalmo sempre foi um grande apoiador, todos os anos que eu tive aqui. Então, eu quero fazer aqui essa referência, está a professora Irineu, e eu entendo, quero que Vossa Excelência entenda, nenhuma dessas colocações nossas aqui são colocações partidárias, não, até porque eu torço e tenho um bom relacionamento com grande parte dos membros que estão hoje no governo federal, mas essas críticas são importantes até para que algumas posições sejam revistas. todos nós erramos, e pode ser aqui, o deputado Dalmo Ribeiro trouxe aqui uma sugestão nessa comissão, uma sugestão importante, e eu fiquei pensando assim, poxa, é uma sugestão tão importante assim, e houve falha, assim, até um, por que eu não pensei nisso antes, isso é um posicionamento tão importante como esse, e que poderia sim ter contribuído, principalmente se nós tivéssemos tido a mesma iniciativa do que o deputado teve na sua manifestação anterior e nas suas ações anteriores. Então, obrigado, deputado, e o deputado sempre é muito cortês da forma como ele fala, da forma que ele sugere, e por isso que eu o respeito tanto, e levo aqui as nossas considerações. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro, passo as palavras agora para as suas considerações aqui, deputado e amigo Oswaldo Lopes. Eu vou passar a presidência, deputado Oswaldo Lopes, deputado, aí depois a vossa excelência usa a palavra, só para que tenha mais dois requerimentos a serem apresentados. Quer passar para o Dalmo primeiro, para liberar ele? Eu só queria fazer o primeiro requerimento, o deputado Dalmo Ribeiro fez uma sugestão aqui, e eu quero fazer a leitura, enquanto isso, a nossa assessoria faz aqui a elaboração desse material. O requerimento é para que seja realizada uma audiência pública para debater as condições dos órgãos estaduais de combate ao incêndio, as diversas formas de prevenção e as formas como nós podemos auxiliar os municípios mineiros na construção de propostas para prevenção aos danos ambientais, principalmente os incêndios que vêm sido crescentes no nosso Estado. Então, proposta do deputado Dalmo, se ele me permitiu, vou assinar junto com ele pela relevância do tema, deputado Oswaldo Lopes também. Eu deixo aqui, coloco em votação aqui, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Eu passo agora a presença ao deputado Dalmo, porque já faz a leitura dos dois requerimentos, para que a gente possa fazer a leitura dos dois requerimentos. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra, o deputado presidente Noraldino para apresentar requerimento de sua autoria. Requerimento, deputado Oswaldo Lopes, deputado Noraldino Júnior, requer nos regimentos, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cláudio, pedir de providências para que seja averiguada a denúncia apresentada pela Sociedade Protetora de Animais de Cláudio à matança de animais que vem ocorrendo no município. Em votação, requerimentos dos deputados que estão de acordo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, para que seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater a transferência da Superintendência Regional de Meio Ambiente do município de Ubar, para o município de Juiz de Fora, bem como a criação e ampliação da área da Mata do Cranbeca e a criação do Parque Estadual da Mata do Cranbeca adjacência, localizado no município de Juiz de Fora. Em votação, requerimentos, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à vossa excelência. Deputado Dalmo Ribeiro, antes de passar a palavra aqui ao ilustre colega, parceiro, deputado Oswaldo Lopes, eu queria fazer uma solicitação à vossa excelência. tem dois temas que estão sendo, um que está sendo apreciado na Comissão de Constituição e Justiça e peço ao senhor um carinho especial nesse projeto, onde o senhor adesinou, como relator, o deputado Guilherme da Cunha, o projeto de lei 767 de 2019, que vai agilizar muito o mecanismo de compensação de multas ambientais. Eu peço à vossa excelência um carinho especial nesse projeto. E nós estamos aqui discutindo, deputado Dalmo Ribeiro, um tema que é de extrema relevância e que eu solicito até que o senhor avoque para si essa relatoria, porque está sendo construída a várias mãos, nós tivemos aqui uma audiência pública de autoria minha, deputado Oswaldo Lopes, que trata de um tema de extrema relevância, que é a criação e o comércio de animais domésticos de raça no Estado de Minas Gerais. É um problema seríssimo. A proposta nossa é para regulamentar a criação e a venda. E eu quero deixar para a vossa excelência uma colocação e convidar a vossa excelência para participar. É um projeto que tem a participação, não só nós pedimos para a suspensão da tramitação, para que seja construído um substitutivo, e aí eu sugiro que esse substitutivo seja apresentado por vossa excelência, só que um substitutivo de uma forma diferente, deputado Dalmo Ribeiro. Ele está sendo construído, inclusive, com os criadores sérios e as entidades sérias em relação que trabalham com a criação e o comércio de animais. É um trabalho que eu propus para que não haja divergências, que todos pudessem estar inseridos nessa discussão e nessa elaboração desse substitutivo. Então, eu passo para o senhor que, inserido nessa construção, e eu acredito que ainda esse mês ou o princípio de setembro, essa sugestão do substitutivo já esteja pronto, ele está sendo construído com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, deputado Oswaldo Lopes, deputado Noraldino Júnior, ao Ministério Público, que é o CEDERF, a Coordenadoria da Defesa da Fauna e a Coordenadoria de Meio Ambiente, as confederações, os quênios clubes, também o Poder Executivo, representado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, é um projeto que eu tenho certeza que vai ser apresentado com o consenso de todos, todos os criadores. O que nós não podemos permitir é essa criação descontrolada, irregular, criminosa, que sobrevive com a situação, uma real situação de vulnerabilidade desses animais que vivem, na maioria das vezes, sob maus tratos. Então, eu peço a V. Exª, que tenha essa afinidade, eu, deputado Oswaldo Lopes, vamos procurar a V. Exª, e eu faço questão que a V. Exª seja o relator. É um projeto que não vai ter muita polêmica, uma vez que os atores envolvidos já estão, também querem isso, porque existe uma concorrência também desleal, porque, se você imagina, deputado Oswaldo Lopes, deputado Oswaldo Lopes, deputado Dalmo Ribeiro, uma entidade séria que paga todos os impostos, que uma empresa, seja lá o que for, mesmo a gente sendo contra a atividade, nós defendemos que ela seja regulamentada, porque a gente não pode permitir essa criação de fundo de quintal. Os sérios, os criadores sérios, eles querem criar comercializar e que tenha condições de vender e de comercializar de forma correta. Então, hoje, quem disputa com eles é o comércio clandestino. Muitas vezes, cruzamentos irregulares, pai com filho, animais em situações inadequadas. Então, V. Exª vai ser um grande elo nessa conquista para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Adalmo. Passa a palavra aqui ao nosso colega, deputado Oswaldo Lopes. Bom, eu fico muito feliz, presidente, de saber que nós estamos podendo contar com uma ajuda de peso, que é o nosso querido deputado Adalmo Ribeiro, uma pessoa que já está aqui no Parlamento, já há vários mandatos, uma pessoa de experiência. E a gente fica feliz porque, até para aproveitar a oportunidade de falar sobre esse projeto da regulamentação do comércio de animais, ainda quando vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no período de 2016, 2018, nós conseguimos aprovar em primeiro e segundo turno o fim desse tipo de comércio. E, principalmente, o comércio de animais no mercado central, que, para a gente ali, é mais conhecido como o corredor da morte. Mas, infelizmente, o nosso presidente, Alexandre Calil, vetou esse projeto, e deixou, assim, a proteção animal muito frustrada. Dentro dessas considerações finais, Noraldino, eu gostaria de deixar aqui registrado, amanhã, nós sairemos aqui da Assembleia às 8 horas, com destino à cidade de Cláudio. E gostaria de deixar o convite para a Vossa Excelência, o Adalmo, os representantes aqui da comissão, caso queiram nos acompanhar. Nós estamos indo lá numa visita à prefeitura da cidade, à polícia civil, para resolver essa questão do assassinato dos cães. Então, são cinco cães que foram assassinados de forma cruel, alguns atropelados, envenenados, esfaqueados. Então, tem alguma pessoa que realmente está cometendo esses atos cruéis, com esses animais indefesos, e o convite está de pé. Está, deputado Noraldino? Vossa Excelência, caso queira ir conosco, nós estamos aqui às 8 horas, amanhã. Então, eu vou lá e represento a Vossa Senhoria. Está bom? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Eu agradeço o deputado Oswaldo Lopes. Infelizmente, não poderia acompanhar a Vossa Excelência nessa reunião, mas Vossa Excelência irá me representar, com toda certeza, representar também o deputado Dalmo Ribeiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e bom dia.